E aí Que para ele até então eram anomalias. E passou esse problema para o Heróvis, que tinha acabado de voltar da Inglaterra, para um programa de pós-doutorado. Convidou o Kutcheira, que tinha acabado de voltar de Londres, Ele falou, tenta ver o que são essas anomalias. E o Heróvis que também começou a constatar, a determinar várias anomalias, que até então eram anomalias. Neste dia aqui, numa sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 22, ele resolveu, além de pesar as gotinhas, medir as correntes. E elas eram reprodutíveis. Sabe o que ele estava determinando? A redução do oxigênio na solução que ele estava trabalhando. Ele via duas ondas de oxigênio, duas regiões, que no caso ele trabalhou em solução ácida, de ácido clorídico, se não me engano. A primeira redução de oxigênio, o oxigênio se reduzindo a peróxido de hidrogênio, acontece em menos 100 milivolts, verso ele todo de calor melano saturado, e a outra em menos 900 milivolts. Então ele percebeu que aquelas anomalias nada mais eram do que substâncias eletroativas se reduzindo. Então a primeira onda era oxigênio indo a peróxido e a segunda peróxido indo a água. E foi aí que ele publica, e o nome está em tcheco, na realidade ele fala eletroides utilizando um catodo de mercúrio gotejante. Esse é o trabalho original do Erovsk, em 1922. Que nada mais é do que uma bateria que tinha um divisor de potencial, então ele ia variando, mexendo com o potencial aplicado, e ia medindo aqui com um galvanômetro, na verdade ele usou um amperímetro, quase um galvanômetro, a corrente em função do potencial aplicado. Então aqui está o eletrodo gotejante de mercúrio, o capilar de vidro, está certo? Ele introduzia, como o oxigênio era eletroativo, tinha que tirar o oxigênio, então ele borbulhava nitrogênio aqui para pegar as outras espécies, para o oxigênio não interferir. E esse poço de mercúrio aqui, nada mais era que um contra-eletrodo e funcionava também como um eletrodo pseudo-referência. É quase um calor melano aqui embaixo. Então ele trabalhava com dois eletrodos, o eletrodo de trabalho, o eletrodo gotejante de mercúrio, que era um microeletrodo, esse era o eletrodo polarizável, e esse poço de mercúrio, por ter uma área grande, não era polarizável. Daí ele deu o nome do que? Polarografia, por ser o eletrodo polarizável. E três anos depois, junto com o Ticata, eles automatizaram o equipamento, colocaram um papel de filme aqui e eles obtinham os registros desses sinais de corrente em função do potencial, que saía aqui. Então esse papel era sensível à luz. Isso aqui era luz, incidia, botou esse motor, isso aqui três anos depois, em 1925. E como era eletrodo polarizável e chamaram de polarógrafo, polarografia, e eles obtinham polarogramas desse tipo que nós conhecemos, onde a altura dessa sigmoide, da onda polarográfica, ela está relacionada à concentração, quanto maior a concentração, maior é a altura da onda, e a inflexão dessa sigmoide define um potencial que é conhecido como potencial de meia onda. Então todos esses potenciais que nós conhecemos de tabelas de potenciais de redução, uma boa parte foram determinados potenciometricamente e a outra parte polarograficamente. Essa parte aqui, dependendo do eletrodo de suporte, o e-mail, ela vai dar, você faz a análise qualitativa e a altura da onda, você faz a determinação quantitativa. E isso, dez anos depois da invenção, ele chegou a determinar dez elementos. Então aqui, ele chamou de espectro polarográfico. Então é possível se determinar sete espécies ou mais simultaneamente, ou sequencialmente. Simultâneo não é, simultâneo seria assim, mas é sequencialmente. Então é possível. Se o sujeito aumentar a concentração de cobre aqui, por exemplo, essa onda aumenta e as outras ondas vão ficar da mesma altura, simplesmente se desloca. O mesmo acontece se jogar chumbo aqui, vai aumentar a onda do chumbo, a corrente limite aqui, desconta residual da corrente difusional, e todos vão se deslocando. Então nas disciplinas que nós oferecemos aí, nós mostramos isso. Tem um polarógrafo do leste europeu, que é justamente naquele da Hungria, da década de 60. O Brasil trocou muito café para esses instrumentos. Nós usamos ainda nas disciplinas, acabamos de usar na disciplina que nós dividimos, de instrumental, o polarógrafo antigo. Por quê? Com a polarografia é possível constatar uma série de características dos eletrodos e da técnica que só é possível com o polarógrafo. Para o cara aprender as técnicas que o relata, é necessário realmente passar pela polarografia. Apesar de o eletrodo... É difícil publicar agora usando o eletrodo de mercúrio, devido à toxicidade. Aqui ele recebendo das mãos do rei Gustavo Adolfo VI o prêmio Nobel, em 59, e esse é o certificado. Aqui a máquina já de 25, que eles desenvolveram os dois, ele e o ticata. O aeróbio ticata, né? Então, as características do eletrodo de mercúrio são várias. Eu vou dar uma aceleradinha. Tem um alto sobrepotencial de hidrogênio. O que significa? É possível se trabalhar em potenciais que podem chegar até menos 2,4. Depende do eletrodo de suporte. Se pegar as clorídeas, que é menos 1,2, versus o eletrodo de calor milano saturado, né? Menos 1,2, se coloca lá um clorídeo de potássio, vai até 2. Se colocar uma amina quaternária, pode chegar até menos 2,4. Só que em potencial positivo, não dá para passar de 0,4. Porque o próprio eletrodo começa a se oxidar. Então, é um problema trabalhar com o eletrodo de mercúrio. Além da toxicidade, a faixa é mais para potenciais negativos. Ele tem uma tremenda estabilidade. Quem trabalhou com o eletrodo de gotejão de mercúrio sabe que entre 3 e 7 segundos, renova a gota. Então, mesmo que estiver havendo uma absorção, como o eletrodo é renovável, você tem uma tremenda repetibilidade. Aqui também, a reprodutibilidade. E ele apresenta a característica de metais nobres, como ouro e platina. As desvantagens, a necessidade de tirar o oxigênio de solução, é difícil a adaptação dele em fluxo, em sistema de fluxo. Ele é limitado, como eu falei, para potenciais positivos. O limite é 0,4 volts. E a toxicidade. Esse item aqui, é que está deixando muito eletroquímico ou eletroanalítico, pensando em o que fazer para se manter vivo. Para manter publicando os papers, está certo? É a toxicidade. E com razão. E com razão. Apesar que se trabalhar com cautela, seguindo o que deve ser feito, não há problema algum. Não há problema algum. Sempre se coloca o equipamento em cima de uma bandeja, se cair algum mercúrio, você recupera o mercúrio. Está certo? Se acontecer um acidente grave, cair no chão, você joga logo o enxofre, S8, já forma sulfeto, já tira todo o mercúrio. Quando cai alguma gotinha, você só jogar sulfeto ali, S8, você tira todo o mercúrio, sem problema. É possível fazer isso. É assim que o mercúrio aparece na natureza, muitas vezes, na forma de sulfeto, de mercúrio. Você faz ele voltar para as condições de origem, volta para o berço. O primeiro problema foi resolvido por esses três pesquisadores. Na realidade, o Ivano Gutz, o Lúcio e o Jário Pedrotti, ele estava fazendo no doutorado do Jário Pedrotti, eles desenvolveram essa celinha, onde é feito o vácuo nessa câmera aqui, é um frasco aqui de vidro. É feito um vácuo, aqui tem uns três metros de tubo de silicone, entra, aqui é feito um vácuo, passa aqui nitrogênio e é reduzida a pressão. Entra a solução em fluxo e ao passar nessa coluna, nessa coluna, ou nesses tubinhos de silicone, o nitrogênio, o oxigênio permeia, retira em fluxo o oxigênio, para se trabalhar com polarografia. Eles retiram 99,90 e poucos por cento do oxigênio, a eficiência é 100%. Com esse sistema aqui, foi fantástico isso aqui. O outro problema de estabilidade, eles resolveram também. Pegaram o capilar de vidro, aquele capilar de vidro do polarógrafo, adaptaram um tubinho de teflão dentro desse eletrodo do cotidiano de mercúrio, inverteram ele, colocaram no sistema invertido, lógico que essas gotinhas eram recolhidas aqui, não é descartado na natureza. E com isso, o que acontece? É possível trabalhar até em soluções básicas. Para provar a eficiência do sistema, eles determinaram o arsênio em meio alcalino. Ou seja, o teflão protege o eletrodo de vidro, não há ataque do eletrodo de vidro. Não há problema de reprodutibilidade. Aqui há uma tremenda reprodutibilidade. Quem vai trabalhar na área, não pode deixar de ler esses dois artigos. Saiu nessa revista, no journal Solid State Electrochemistry, saíram o número inteiro só sobre eletroquímica e eletroanalítica. São mais de 25 artigos. O Maiko Erovski é o filho do Erovski. Ele é filho, está vivo e nós vamos, já me convidei para visitar o laboratório dele, ele e mais outras pessoas. Nós vamos para a Praga agora, na atual República Tcheca. Na época era Tcheco-Slováquia, dividiram o país, está certo? Eu já me convidei para visitar. Eu vou lá ver o museu do Erovski, do pai dele. E o Zuma, que eu tirei essa foto com ele, quer dizer, a minha esposa que tirou a fotografia em 2010, inicia em 2010, três reuniões atrás. A hora que eu olhei, eu já conhecia a foto do Zuma, que ele ainda pertence ao corpo editorial da Analytical Ladders. Na reunião que teve há três anos atrás, três anos atrás, ou quatro, eu achava que ele ia na reunião e ele acabou não indo, na reunião do corpo editorial da Analytical Ladders. E eu já, como eu sabia que ele tinha a chance de ir na reunião, eu fui atrás da foto dele. Agora com o Guxer, eu já sabia como que era o rosto dele, está certo? E a hora que eu vi esse homem na frente lá do Congresso, do prédio do Congresso, eu fui lá conversar com ele. Ele é super simpático. Ele falou, se tem alguma dúvida, manda por e-mail. Eu nunca fiz isso. Depois eu agradeci, depois de dois anos. Essa foto eu tirei com ele. Esse trabalho dele é fantástico. Ele está indo para 89 anos, o Zuma. E continua nativa nessa universidade aqui. Continua nativa. Ele é o segundo filho científico do Erovski. Do Erovski pai, logicamente. Não é aquele anterior, não é do Michael. Ele é fantástico. A simplicidade desse homem e a simpatia. Em 1940, esse foi um gigante da química analítica, o Coltoff. O Coltoff, em 1940, ele publica um trabalho onde ele determinava a concentração de oxigênio com um fiozinho de platina. Então, saiu fora do eletor de mercúrio. Então, eles batizaram o nome de voltametria. Quando você está fazendo análise, voltamétrico ou amperométrico, com um eletrodo que não é o eletrodo de mercúrio, o eletrodo de sólidos, aqui no caso o platina, chamou de voltametria. Apesar de teres outras pessoas, terem trabalhado com isso antes de 1940. E eles chamavam, na época, eletrodo de indicador. Não está aqui. Ah, está aqui. Esse termo não se usa mais. O eletrodo de indicador é para potenciometria. Hoje nós chamamos de eletrodo de trabalho. Mas eles, ele e o Lightning, que foi o terceiro aluno dele, se eu não me engano, por exemplo, o Lightning foi aluno do Lightning. O Gary Christie foi aluno do Lightning. É neto do Atalanta. É neto do Coltoff. O que é o Atlético?